Eles queriam muito essa tier 3 aqui do bot com o inibidor, só que isso claro né, o Vitinho tava vivíssimo e olha que sentença maravilhosa do Prodelta né, pescando o Vitinho mais uma vez e conseguiu ainda a eliminação, só que foi eliminado logo na sequência e por muito pouco a gente tá vendo o Mavel fazendo aí trabalho de corpo né, tentando ser essa linha de frente. Tchau!